Olá a vocês! No dia 20 de abril de 2020, o juiz federal do Distrito Federal determinou que os bancos suspendessem por quatro meses o débito em folha dos empréstimos consignados tomados por aposentados do INSS ou servidores públicos. Essa decisão seria válida para todo o Brasil. Contudo, dia 28 de abril, oito dias após a primeira decisão, houve uma reviravolta na situação. O juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou a decisão de primeiro grau que determinava que os bancos deixassem de cobrar de seus clientes as parcelas do empréstimo consignado. Com essa nova decisão, a suspensão só ocorrerá se a própria instituição bancária autorizar. Hoje, através desse vídeo, conversarei com vocês esclarecendo as principais questões sobre o que fazer, já que não será mais obrigatória a suspensão do pagamento dos consignados. Sou Issa Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. A medida anterior concedia essa condição de suspensão por quatro meses dos empréstimos vigentes em virtude das medidas tomadas para enfrentamento à pandemia. A primeira decisão de suspensão do pagamento ocorreu através de uma ação popular ajuizada contra o Banco Central e foi concedida uma liminar pelo juiz da nona vara cível da Justiça Federal do Distrito Federal, como falei, impondo que o Banco Central e a União determinassem a suspensão do pagamento ou da dívida por quatro meses sem qualquer ônus para os contratantes. Mas entendeu o juiz de instância superior, na nova decisão do dia 28 de abril, que a intervenção do Poder Judiciário no caso e na condução da política monetária só se justifica quando demonstrada a inércia do Banco Central. Segundo o juiz, isso não ocorreu. O Banco Central alegou que a suspensão traria um risco de inadimplência dos deledores e poderia causar lesões à ordem econômica e ao interesse coletivo. Sabemos que o empréstimo consignado é descontado diretamente na folha dos contratantes. O valor da parcela é pago pelo INSS ou pelo órgão em que o servidor está vinculado, diretamente ao banco. O valor é repassado mensalmente às instituições contratadas, independente do volume e descontado da aposentadoria, pensão ou pagamento. Diferente do consignado privado, quando há demissão do funcionário da empresa privada, por exemplo, o titular da dívida passa a assumir o pagamento e se torna responsável por sua quitação direta, após negociação com o banco. Enquanto não há uma definição para esse impasse, será suspensa ou não a cobrança do consignado por quatro meses? Muitos querem saber como proceder. Vejam que, antes mesmo da primeira decisão judicial, algumas instituições financeiras já tinham se disponibilizado iniciativa de apoio financeiro a seus clientes. Estavam propondo o adiamento do pagamento das parcelas ou a possibilidade de renegociação da dívida. Assim, você deve se informar sobre quais bancos estão oferecendo facilidades ou flexibilização dos descontos em folha de pagamento. O próprio usuário pode fazer a tentativa pelo site ou através dos aplicativos dos bancos. Mas é importante ficarem atentos, pois pode ocorrer contradição nas informações pelas mudanças constantes que acabam confundindo e levando a decisões financeiras erradas. O melhor a ser feito é falar diretamente com os bancos contratados para avaliar as possibilidades já disponíveis ou possíveis alternativas. Alguns bancos aderiram à suspensão do desconto das parcelas. Procurem, então, conversar com os bancos ou instituições financeiras, pois este parece ser o caminho correto. Muitos têm procurado o INSS, mas até o momento o Instituto ainda não se posicionou sobre o assunto. Também alguns Estados estão tratando de forma independente as decisões relacionadas à suspensão dos descontos das parcelas de servidores estaduais e municipais. Por isso, é preciso ter atenção para as regras específicas destes convênios. Alguns bancos estabeleceram novas condições. O Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander afirmaram que vão prorrogar o pagamento de dívidas sem a cobrança de multas. Vamos acompanhando e irei trazendo para vocês as novas medidas e a decisão que será tomada em definitivo com relação aos empréstimos consignados. Peço a vocês que curtam, compartilhem com outras pessoas e ativem o sininho, pois me comprometo a mantê-los informados sobre os empréstimos consignados. Até o próximo vídeo! Tchau!